A gente tem que ir com pensamento positivo e lutar com todas as armas possíveis para procurar levantar o campeonato de cena. Afinal, o pensamento positivo que a Ayrton Senna deveria ter levado para o Japão apenas se resumiu à sua declaração antes da decisiva corrida de Suzuka. A Senna recorreu, de facto, a armas pouco ortodoxas para alcançar o seu segundo título mundial. O que se passou no Japão no passado domingo foi um autêntico ajuste de contas entre dois dos maiores expoentes do automobilismo mundial, o que é feio, muito feio mesmo, para esta ou qualquer outra modalidade. Grande Prémio do Japão, tema de abertura destas rotações de 26 de Outubro. Para si no continente, muito boa noite para os espectadores das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Muito boa tarde.